Pai nosso do raio violeta, mestre, seja irmão, visualize em torno de si o raio violeta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Pai que estás nos céus, ensina-me a entender Tua mente, santificada seja Tua vibração. Venha a nós o Teu espaço, seja feita a Tua lei e o que está em cima, veja como o que está embaixo, regido pela lei do amor em ação. Que o alimento do Teu nós, que rege a Tua forma, seja na nossa forma pensamento, que se assemelha em tempo e espaço, no verbo e no som. Preserva-nos de nós mesmos e livra-nos dos nossos eus que, inferiorizados, nos levam ao erro acássico, acredito em Ti, meu Pai, rei da nobreza.